E os jogadores do Barretos Esporte Clube voltaram aos treinos na manhã dessa segunda-feira aqui no estádio Fortaleza. Na semana passada foram dois jogos. Na quarta-feira, em Bragança Paulista, o Toro do Vale até jogou bem, mas perdeu o jogo para o Bragantino 1x0. No sábado, na cidade de Indaiatuba, contra o Atlético Sorocaba, o Barretos venceu 3x2. Agora o Toro do Vale se prepara para o próximo jogo, quarta-feira, aqui no estádio Fortaleza. Vamos conferir os resultados e a classificação após a rodada do fim de semana. Na sexta-feira, Marília 1, Guarani 3. No sábado, Atlético Sorocaba 2, Barretos 3. A Votoparanguense perdeu em casa para o São Caetano 3x0. O Santo André passou pelo Monte Azul 2x1. O Juventus foi surpreendido pelo Velo Clube de Rio Claro. Juventus 0, Velo Clube 1. União Barbarense ganhou do Independente de Limeira 4x2. O Mirassol derrotou o Rio Branco 3x1. O Paulista perdeu em casa para a Portuguesa 2x1. O Bragantino empatou com a Penapolense 2x2. E fechando a rodada, Batatais 3, Taubaté 2. Na classificação, liderança do Santo André, nove pontos ganhos em segundo. O Velo Clube também nove. Em terceiro, aparece o Guarani com sete. Mesmo número de pontos para o Bragantino, que é o quarto. Batatais, o quinto e o São Caetano, o sexto colocado. Em sétimo lugar, Mirassol com seis pontos ganhos. Em oitavo, Juventus também seis. Em nono, Taubaté 4. Décimo lugar, Barretos também quatro pontos ganhos. Mesmo no de pontos da Portuguesa, que é a décima primeira colocada. Com três pontos ganhos, décimo segundo, União Barbarense. Décimo terceiro, Atlético Sorocaba. E décimo quarto, o Paulista de Jundiaí. Com um ponto ganho, décimo quinto, Penapolense. Décimo sexto, Monte Azul. Décimo sétimo, Voto Poranguense. Décimo oitavo, Marília. Décimo nono, Independente de Limeira. A lanterna da competição é ocupada pelo Rio Branco de Americana. Em vigésimo lugar, sem nenhum ponto marcado até aqui. Na quarta-feira à noite, o Barreto joga aqui no estádio Fortaleza. Oito horas contra o Mirassol. O torcedor que comprar o ingresso para a geral vai pagar antecipadamente R$ 26,00. No dia, vai custar R$ 30,00. O Barreto do Esporte Clube ocupa décima colocação. Já o adversário de quarta-feira, o Mirassol, é o sétimo colocado. O Barreto do Esporte Clube ocupa décima colocação.